Bom dia, tudo bem? Eu sou o André Proença e hoje eu te convido a ouvir o poderoso mantra do Ho'oponopono de manhã cedo, combinado com afirmações positivas que vão te preparar para um dia maravilhoso. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, pois assim você diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu bom dia e o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então agora acomode o seu corpo de forma bem confortável, relaxe, se possível feche os seus olhos e abra a sua mente e o seu coração para o poder das palavras a seguir. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma força imparável da natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou um exemplo vivo de motivação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou diminuindo o volume de negatividade em minha vida ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o volume de positividade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou empurrado pelos meus problemas, eu sou guiado pelos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato por tudo o que tenho na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa independente e autossuficiente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou definido pelo meu passado, eu sou movido pelo futuro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu uso obstáculos para me motivar a aprender e crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou ficando mais saudável a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou me libertando de toda dúvida e medo destrutivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na minha mente e no meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ter cometido erros no passado, mas não vou deixar que eles me definam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não me comparo com os outros. A única pessoa com quem eu me comparo é a pessoa que eu era ontem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A felicidade é uma escolha e hoje eu escolho ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou sempre trilhando o caminho do sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vim ao mundo para ser uma pessoa de sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Milagres acontecem em todos os momentos da minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Os meus pensamentos são ferramentas poderosas que podem criar milagres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A vida me deu o dia de hoje para que eu possa vivê-lo com sabedoria. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho certeza de que o dia de hoje me trará surpresas maravilhosas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu acordo motivado todos os dias. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma força imparável da natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou um exemplo vivo de motivação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou diminuindo o volume de negatividade em minha vida ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o volume de positividade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou empurrado pelos meus problemas. Eu sou guiado pelos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato por tudo o que tenho na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa independente e autossuficiente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou movido pelo futuro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu uso obstáculos para me motivar a aprender e crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou ficando mais saudável a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou me libertando de toda dúvida e medo destrutivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na minha mente e no meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ter cometido erros no passado, mas não vou deixar que eles me definam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não me comparo com os outros. A única pessoa com quem eu me comparo é a pessoa que eu era ontem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A felicidade é uma escolha e hoje eu escolho ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou sempre trilhando o caminho do sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vim ao mundo para ser uma pessoa de sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Milagres acontecem em todos os momentos da minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Os meus pensamentos são ferramentas poderosas que podem criar milagres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A vida me deu o dia de hoje para que eu possa vivê-lo com sabedoria. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho certeza de que o dia de hoje me trará surpresas maravilhosas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu acordo motivado todos os dias. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma força imparável da natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou um exemplo vivo de motivação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou diminuindo o volume de negatividade em minha vida ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o volume de positividade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou empurrado pelos meus problemas. Eu sou guiado pelos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato por tudo que tenho na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa independente e autossuficiente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou movido pelo futuro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu uso obstáculos para me motivar a aprender e crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou ficando mais saudável a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou me libertando de toda dúvida e medo destrutivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na minha mente e no meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ter cometido erros no passado, mas não vou deixar que eles me definam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não me comparo com os outros. A única pessoa com quem eu me comparo é a pessoa que eu era ontem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A felicidade é uma escolha e hoje eu escolho ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou sempre trilhando o caminho do sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vim ao mundo para ser uma pessoa de sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Milagres acontecem em todos os momentos da minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Os meus pensamentos são ferramentas poderosas que podem criar milagres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A vida me deu o dia de hoje para que eu possa vivê-lo com sabedoria. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho certeza de que o dia de hoje me trará surpresas maravilhosas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu acordo motivado todos os dias. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma força imparável da natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou um exemplo vivo de motivação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou diminuindo o volume de negatividade em minha vida ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o volume de positividade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou empurrado pelos meus problemas. Eu sou guiado pelos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato por tudo o que tenho na minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa independente e autossuficiente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou movido pelo futuro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu uso obstáculos para me motivar a aprender e crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou ficando mais saudável a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou me libertando de toda dúvida e medo destrutivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na minha mente e no meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ter cometido erros no passado, mas não vou deixar que eles me definam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não me comparo com os outros. A única pessoa com quem eu me comparo é a pessoa que eu era ontem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A felicidade é uma escolha e hoje eu escolho ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou sempre trilhando o caminho do sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vim ao mundo para ser uma pessoa de sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A vida me deu o dia de hoje para que eu possa vivê-lo com sabedoria. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma força imparável da natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou um exemplo vivo de motivação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou diminuindo o volume de negatividade em minha vida ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o volume de positividade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou empurrado pelos meus problemas, eu sou guiado pelos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa independente e autossuficiente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sou definido pelo meu passado, eu sou movido pelo futuro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu uso obstáculos para me motivar a aprender e crescer. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou ficando mais saudável a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou me libertando de toda dúvida e medo destrutivos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na minha mente e no meu coração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso ter cometido erros no passado, mas não vou deixar que eles me definam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não me comparo com os outros. A única pessoa com quem eu me comparo é a pessoa que eu era ontem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A felicidade é uma escolha e hoje eu escolho ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou sempre trilhando o caminho do sucesso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, eu te amo, sou grato. Obrigado.